E eu estou de volta em Call of Duty Mobile, mas dessa vez pessoal, eu estou jogando com controle. Eu conectei o meu controle do Playstation 4 no meu celular e estou me divertindo muito jogando esse game no controle. Aliás, eu achei que ficou muito melhor ele no controle do que usando o celular. Enfim, se liga aí nesse vídeo no qual eu joguei uma partida de Battle Royale que eu achei bem da hora. Separei o vídeo aí pra vocês, espero que vocês gostem também. Bom pessoal, vamos lá então. Vamos tentar fazer aqui uma gameplay legal aqui pra vocês. Faz muito tempo que eu não jogo. Pra ser sincero, era pra ser a minha primeira partida jogando de volta, né? Mas o que aconteceu foi que eu fiz uma partida toda perfeita, até ganhei ela. E quando fui ver, tinha esquecido de pôr pra gravar. Olha só que cabissudo que eu sou. Mas enfim, acontece isso nas melhores famílias. Vamos lá. Vamos ver aqui se agora eu consigo fazer, repetir o gameplay anterior. Porque foi muito bom, cara. Escada, kill. Vamos correr aqui. Vamos ver. Não tem nada aqui, não tem arma aqui. Putz grila, mano. Ah, vou morrer. Tá. Provisoriamente. É o que temos pra hoje. Tem um cara aqui já. Vou caçar o cara. Rapaz, mano. Eu não curto. Eu vou pegar essa chicom aqui, porque eu não curto doze, cara. E acabou não pegando, hein? Aí. Não é a melhor das armas, mas... Deixa eu rodar aqui um... Um kitzinho. Tem um cara correndo do meu lado aqui também, que eu tô escutando. Tá aqui em cima já. Pronto. Pegamos mais um. Vui. Esse aqui já tava mais equipado, hein? Aê. Não. Mas nós estamos precisando pegar outras armas aqui, viu? Então, essa Striker aqui, ela tá com cara de ser boa, mas eu não sei. Eu não vou pegar, não. E o som do jogo, infelizmente, tá muito baixo. Pelo menos pra mim, tá muito baixo, né? Talvez aí, pra vocês, eu aumente um pouco na gravação. Mas tá bem difícil de escutar passos. E eu tô confundindo bastante com os meus passos também, né? Ah, kit médico. Caixinha com... Vamos explorar mais pra cá. Eu acho que esse lugar que eu caí é bem ruimzinho de loot, viu? Primeiro porque eu já caí num lugar e não encontrava arma de jeito nenhum, né? Então. Vamos trocar, né? Ó. Vou trocar também. Não, foge não, véi. O cara saiu correndo como é um doido. É, essas armas pesadas, eu não curto muito, não. Se eu ficar em silêncio, assim, do nada, pessoal, é porque eu suspeitei de ter ouvido algum inimigo, tá? Vou pegar a munição. Então, não se preocupe se eu ficar em silêncio aí. Eu ainda preciso pegar uma arma melhor ainda, tá? A arma que eu tô tá boa? Tá boa, mas... A minha secundária, por exemplo, que é a sniper, precisa ser um pouco melhor. Eu também tô precisando pegar um coletinho melhor, né? Tô de colete nível 2 todo detonado. Ah, eu vou morrer. Meia hora pra trocar de arma. Pronto, agora eu peguei uma AK. Nem sei se é a AK que chama aqui, mas... Ah, o estilo da arma é. Bomba de série. Ah, eu não vou pegar essa aqui, não, porque a AK-47 é boa. Já tô... Tô de mochila. Tô de mochila. Tem sobrando ali, ó. Dá pra você ver aqui na mochila. Ó o cara ali, ó o cara ali. Meu Deus, é retiro pra caramba. 4 mortos. Uma KN aqui também. 44. Tá bonito de se ver isso aqui, hein? E, galera, se você já estiver curtindo o vídeo, não se esqueça de deixar aquele gostei e compartilhar. Isso ajuda muito, hein, pessoal? Eu não sei pra que lado eu vou. Onde eu tô? Onde eu tô? Ah, tô bem no meio da save. Vou tentar subir aqui. Porque ali eu não curti o local pra loot ali. Fiquei bem fraquinho. Queria achar um... Ou melhor, eu queria ver o drop, né? Na hora que cair o drop é... É GG, tem que correr atrás do drop. Consegui pegar o primeiro drop, então aí melhor ainda, velho. Ó ali. Falamos de drop, é ele ali. Dá pra pegar carro também, mas eu não gosto de dirigir nesse jogo aqui, não. Pra achar jogabilidade de carro aqui muito travada. Ih, o drop sumiu ali. Será que pegaram? Tava por aqui, hein? Ah, não pegaram não. Tá verdinho ali. Tá caindo um outro drop do meu lado aqui. Tô escutando o avião. Vocês estão escutando? Tá muito baixinho. A voz tá alta, mas os efeitos, tipo passo, avião, tiro... Tá muito baixo. Ó o outro drop ali. Eu vou lá no outro drop ainda. Bom, pelo menos agora eu peguei um... Um colete melhor também. Nível 3 já. Quero pegar uma sniper, vamos ver. Ai caramba. Gostei não. Vou pegar de volta a minha... Minha AK. O ruim da Aniquilation aqui é que é um tiro só, meu. Aí é fogo. Aí. Deixa a Aniquilation aí. Pra mim não faz muita diferença, não. Teve um tiro de algum lugar aqui. Vamos subir. Bora subir, amor. Aê. Muito tiro pra lá, hein. Ó o outro drop caindo ali. Ah, eu vou atrás, velho. Atrás de drop. Eu já vi que aonde tem drop tem inimigo. Uma ponte ali. Eu não vou nadar, não. Ah, nisso deixa eu já rodar um... Um kit médico aqui, ué. Tô com a vida... Não pela metade, mas... Eu queria uma sniper, mano. Eu queria muito mais sniper. Deixa eu carregar aqui, minha... Só espero não ser atropelado. Principalmente porque eu não tô escutando nada, né. Deixa o cara pra lá. Deixa o cara pra lá. Não tenho mira pra isso, não. Agora eu vou ter mira pra isso. Ah, não. Isso aqui é uma bazuca, mano. Ah, amigão. Matei, né? Vamos ver se o cara tinha uma sniper. Apesar que... Eu desconfiei que ele não tinha. Porque se ele mirou comigo na ponte lá e não... Não avançou, eu imaginei que não tinha sniper. Eu falei que a Aniquilation tinha uma bala só, né. Na verdade, não tem não, cara. Já tá... Olha lá, tem 99. Se ela tiver o mesmo poder que ela tinha na... No BO3... Essa arma vai ser boa, hein. Vamos ficar com ela. Aquela história, galera. Vamos entrar... Ver o que que temos de bom aqui. Acho que tinha uma caixa por aqui. Olha o cara ali. Eita, pô. Curti demais essa arma, mano. Então. É... Eu comentei no outro vídeo lá que não gravou, né. Porque quando eu comecei a jogar esse Call of Duty Mobile, tinha bastante bot nas partidas. Ou seja, você... Uma boa parte pra preencher o lobby eram robôs e eles tinham uma movimentação muito zoada. Mas... Eu não sei como é que tá agora. Se vocês souberem, por favor, coloquem nos comentários aí. Porque eu tô voltando a jogar ele agora. Um outro jogo que eu devo trazer aqui pro canal, que eu quero testar também no controle. É o PUBG e até mesmo o Free Fire. Eu já joguei Free Fire há muito tempo atrás, logo no início do game. E depois eu parei. Assim, porque começou a surgir outros jogos. Eu gosto bastante de COD da geração atual, né. Do MW. Aí eu não vi mais tanta necessidade de jogar Free Fire. Assim, não tive vontade. Mas... Eu acho legal testar também no controle. Eu tô testando o COD Mobile. Achei bem legal. Quem sabe o PUBG também... Esteja bem interessante. Os caras tão que tão atirando ali. Eu vou deixar os caras atirar. Eles tão ali, ó. Ó. Mó tiroteio. Eu vou vir aqui numa boa. Vamos ver o que que a gente tem. A gente tem a máquina de guerra. Eu não vou pegar a máquina de guerra, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir, ó. Uh, o cara tava bem embaixo de mim. Morreu. É, morreu. Faleceu. Tem um cara ali, hein. Ah, aquele ali tá parado. É estranho aquela movimentação ali. Ele morreu. Também. Tem um cara aqui embaixo. Verdade, um não. Tem um monte de gente aqui embaixo. Olha lá. Onde que esse cara foi, velho? Perdi o cara de vista, velho. Ah, te peguei. Ih, agora temos que vazar. Vamos vazar. Não adianta ficar aqui. Eu sei que tem um cara aqui também. Vamos embora. Opa. Five players. Olha o cara ali, olha o cara ali. Ele morreu. Papa Kyoto, hein. Matei 12. Falta três. Ah, outra partida eu fui melhor. Matei 18. O cara também tá equipado até os dentes. Ou melhor, tava, né? Eu vou morrer. Certeza. Eu escutei algum passo aqui. Eu escutei algum passo aqui. Se o cara estiver aqui em cima. É, não tava bem em cima, não, né? Não, né? Nós temos um ganho. Só falta um. Ganhei. O cara se matou. Que tristeza, mano. Que tristeza. Mas foi bom, foi bom. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o gameplay. Lembrando sempre de deixar aquele gostei. Pra saber se eu trago mais conteúdos como esse aqui pro canal. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Não se esqueçam também de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu e até a próxima. E até a próxima.